Todo mundo assistiu A Máfia dos Tigres Ah, eu não tenho dúvida Ficou perturbado, ficou de queixo caído E ficou com vontade de ver mais séries documentárias interessantes, tanto quanto Cara, séries documentárias é uma das coisas que eu mais gosto de assistir, Bruno Acho uma delícia e quando bem feita, cara, não tem como desgrudar E é sempre uma experiência, assim, que me deixa atônito É, então, mano, e você que está com essa vontade aí Veio ao lugar certo, porque hoje, ele mesmo, Daniel Zé Lopes O único, o formidável, tem cinco dicas pra vocês De séries documentárias imperdíveis É pra maratonar mesmo, vocês vão pegar e começar a assistir, não vão parar mais E todas as disponíveis em serviço de streaming brasileiros aí Exatamente Quatro Netflix e um HBO Go Exato É isso aí, galera Bom, mas antes de iniciarmos esses cinco documentários que o Danzinho vai falar Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó O Máscara ficou pronto Maxwell, o Gato Mágico do Alan Moore Também ficou pronto Espetaculares, olha que coisa linda, Bruno Os dois novos quadrinhos da editora Poker & King Pois é, você que está chegando agora por conta dessas nossas dicas de documentário Nós também somos uma editora de quadrinhos E lançamos agora o Máscara Exatamente esse outro quadrinho aqui, Maxwell Ambos já sendo enviados pela Amazon Já Não está mais na pré-venda Ficaram num capricho Aí nos cards está passando um link pra vocês verem um programinha Que a gente faz mostrando o acabamento gráfico desse trabalho pra vocês E a nossa atual pré-venda É Tartarugas Ninja Tá em pré-venda os dois Com descontão O link de tudo na descrição Exatamente Vê só Quem é fã de cinema Tem agora o Máscara Que veio dos quadrinhos E Tartaruga Ninja Que veio dos quadrinhos Ambos com filmaços lançados aí E inéditos no Brasil até então Olha isso E a editora Poker & King fazendo esse resgate Que maravilha Foda Tudo aí na descrição, galera Vai na fé Olha, nessas dicas não vão entrar dois que eu acho maravilhosos Que é o Wild Wild Country e o Tiger King É Porque já tiveram programas aqui exclusivos Aqui no canal, tá bom Link na tela final do vídeo então pra vocês E os dois são legais demais Com destaque pro Wild Wild Country Que eu acho um dos melhores já feitos Melhor que o Tiger King até? Ah, bem melhor Ô, louco, eu não vi esse ainda aí Eu acho bem melhor Não é tão bizarro Mas é bem melhor A minha primeira dica então Vai pra um que tá no HBO Go Que chama The Jinx Saiu em 2015 E é dirigido pelo Andrew Jarek Tem seis episódios Nenhum desses daqui que eu indicava Vou dar spoiler violento Eu só vou falar O comecinho da premissa E tipo O primeiro episódio Porque qualquer coisa que eu falar Demais estraga É igual o Tiger King Apesar de ser vida real Apesar de serem fatos É É importante a pessoa Não saber como termina essa história Não, não pode Pra ser surpreendida E não pesquise nada Se eu falar o nome aqui Por exemplo The Jinx conta a história Do Robert Durst Se você se interessar Não pesquisa Não coloca Robert Durst No Google De jeito nenhum Espera que acabou o documentário Porque as primeiras notícias Vão ser chocantes E vão ser tipo O final do documentário Eu entendi, tá E conta a história desse cara Robert Durst Ele era herdeiro De uma das famílias Mais ricas de Nova York Era uma família Que tinha um monte de imóvel Em Manhattan, Drago O cara Assim Pensa numa pessoa rica Era o Robert Durst Ele foi acusado De ter matado a esposa Em 82 Depois ele foi acusado De ter matado Uma amiga escritora Em 2000 E depois ele foi acusado De ter matado o vizinho O vizinho Ele confessou Que ele matou mesmo Por conta de legítima defesa Quando encontraram ele Quando teve a investigação Da morte do vizinho E tal Quando encontraram Robert Durst Ele saiu de Nova York Foi morar no Texas E tava vivendo Como uma mulher Muda Ele tava vivendo Como uma mulher Fugiu Desapareceu Tava vivendo como uma mulher Com outro nome E muda E matou o vizinho Alegou legítima defesa E conseguiu se livrar Isso ele matou o cara Em 2001 O julgamento foi em 2001 Essa história Por si só Já é muito fascinante Você pega uma figura Milionária Que tá vivendo como uma mulher Muda e mata o vizinho E era tipo Acusado por outros dois assassinatos Que vieram de antes Vieram de antes Uma história muito maluca E desses dois Nunca ficou nada provado Aí o Andrew Jarek Gostou muito dessa história E fez um filme Em 2010 Chamado Entre Segredos e Mentiras Contando essa história Só que de uma maneira encenada Tem o Ryan Gosling Tem a Christine Dusty Tem aquele Frank Langella E contou essa história Do Robert Dusty em filme Que dizem que é um filme ótimo É um filme legal É um filme legal O Robert assistiu o filme Gostou Ligou pra produção Entrou em contato com o Andrew Jarek E falou Andrew Seguinte Eu gostei muito do filme que você fez Achei interessante Só que você não sabe toda a história Me entrevista Você vai ser a primeira pessoa Pra quem eu vou dar entrevista E qualquer coisa que você me perguntar Eu vou responder Ele mesmo fez isso? O assassino procurou? O assassino O assassino procurou o diretor Ele basicamente encomendou um documentário É E aí começou uma série de entrevistas O Andrew fez horas e horas Horas de entrevistas Pra tentar desvendar O que aconteceu Qual é o segredo de Robert Dusty É bizarro Não tem como você parar de ver É uma coisa É um desdobramento Que você fala assim Caralho Não é possível Não é possível É um documentário muito bem feito Muito Tudo certinho Eles pesquisam dados pra caramba Eles fazem um trabalho investigativo Impressionante Que depois colabora Com as investigações oficiais Da polícia Do FBI Caraca É impressionante Eu tenho HBO Go Já vou ver esse aí com a Thaís É excepcional É impressionante Eu li na internet Que principalmente depois da estreia do Tiger King E após a quarentena Uma galera tá assistindo documentário de crime É Não Aumentou muito Esse tipo de documentário Aumentou muito a audiência É porque sempre envolve umas coisas bizarras Um acontecimento Você sempre fica com aquela curiosidade mórbida De ver o que aconteceu É uma curiosidade mórbida Exatamente E quando bem feito Você não tem como largar assim Tinha aquele canal Discovery ID Que era basicamente 24 horas de programação disso Mas tinha algumas coisas bem duvidosas Esses daí da HBO A HBO faz bastante isso Já faz um tempo Já esses documentários Só que tá popularizando muito agora E virou uma das principais atrações da Netflix Eles estão investindo pesado Eles estão investindo pesado E na HBO também De série de crime na Netflix tem um monte Tem Make a Murder Tem aquela do Ted Bundy Que saiu agora Das fitas Tem aquela Gênio Diabólico Tem várias assim Eu já vi todas essas Mas não são tão legais assim Mas a The Jinx pode começar Que provavelmente é a melhor série documentária aqui Sobre crimes Disponível no streaming Isso A próxima é The Keepers Da Netflix Saiu em 2017 É dirigida pelo Ryan White E tem 7 episódios The Keepers Surge com a ideia De tentar Desvendar Tentar entender O assassinato De uma freira Em 1969 Era a irmã Kate Sesnick E ela é assassinada De uma maneira bizarra Em um crime que nunca foi solucionado Até hoje não foi solucionada a parada Ela era professora de inglês Numa escolinha em Baltimore Uma escola católica A pergunta do comentário é Por que mataram essa freira Se ela não tinha envolvimento com nada Aparentemente não tem inimigos Não tinha inimigos Todo mundo dizia que ela era uma santa Só fazia o bem Só fazia o bem E morreu com 20 e poucos anos Assim Ela morreu novinha Novinha Circunstâncias bizarras, Drago Mas de que maneira? Você pode falar Isso é spoiler também Não, ela tava Ela tava indo pra um centro comercial Ela dava olhinha nessa escola De inglês e tal Ela tinha saído da escola e tal Ela tava indo no centro comercial Tipo um shoppingzinho Comprar um presente de casamento Pra irmã dela Quando ela volta Ela desaparece Ela encontra o carro dela Assim, estacionado De um jeito bizarro E ela desaparece O corpo dela Fica desaparecido por quase dois meses Na mesma noite Tem uma morte muito parecida Com a dela De uma outra menina também De 20 anos de idade Que também Envolve carro e tal E desaparecimento Encontra o corpo dessa menina E aí começa essa investigação Por que mataram essas duas garotas Só que isso tudo É só Tipo Uma das facetas do documentário Logo depois Eles começam A desmembrar Uma possível rede maluca De pedofilia na igreja Eles começam a mostrar Anos antes Abordar anos antes Da morte da irmã Kate E anos depois E começam a aparecer Vítimas De um padre Que tava no alto comando Lá dessa escola Que supostamente Abusava de crianças Cara Bruno É um filme de terror Você assiste Você fala assim Meu Deus do céu Como as pessoas São maldosas Que mundo Filha da puta Que eu vivo Caralho É um negócio muito pesado Muito pesado Então esse é um documentário Que se a pessoa tiver Num dia triste É melhor não ver Não Acho que é o mais pesado É o mais pesado São sete episódios Você fica o tempo inteiro Angustiado Você fala assim Meu Deus do céu Eu não acredito Que a história tá virando isso Cara Eu não acredito Que existe gente assim no mundo Se isso tudo for verdade Meu Deus do céu Mas é verdade Ou é tudo suspeitas Não O documentário aponta Pra que muita coisa Ali é verdade Ah tá Aí que tá Eu não posso falar muito mais Do desdobramento Que acontece e tal Porque é um spoiler ferrado Entendi O documentário se baseia nisso Na investigação Na investigação Da morte dela Tentar resolver de algum jeito E se a igreja católica O padre ali em questão Tem Tem alguma coisa a ver Sabe E é pesado de ver Porque ele dá muito Muita voz pras vítimas E aí você tem Tipo Crianças Que foram abusadas Na infância Depois de anos Depois de 30 40 anos Botando isso pra fora Botando isso pra fora Bruno E aí fala O impacto que aquilo Deu na família De cada uma e tal Meninas assim As meninas tinham 15 16 anos E tava dentro De um centro De abuso Influência de poder Completamente maluco Cara Nossa É pesadíssimo Cara É uma das coisas Eu fico Caceta cara Não sei se eu quero Continuar não Mas eu não consigo parar Sabe Qual é o nome desse? The Keepers The Keepers Netflix Netflix Esse é brabo Esse é brabo Minha próxima indicação É Five Came Back De 2017 E é dirigida Pelo Laurent Bolzero Não sei se é assim Que pronuncie ele É francês Drago Durante a segunda guerra mundial Teve muito uso Da propaganda Dos cineastas O Hitler usou Pra caramba Isso né Grandes cineastas Alemães O Frank Capra O George Stevens O John Ford O John Huston E o William Wyler São cinco diretores excepcionais Até o John Ford O John Ford E aí ele pega Vai contar histórias De como eles se envolveram Como eles foram Eles foram mesmo Tipo Para a guerra Foram para a guerra Filmaram o dia a d Filmaram um monte de coisa Quando descobriram Os campos de concentração Lá principalmente O de Dachau Que é um dos piores O George Stevens Foi lá gravar E foi um negócio E eles lançavam De tempos em tempos Esses filmes Documentários No cinema E isso foi importante Pra caramba Isso lá na época Da guerra Na guerra Durante a guerra Mostrando para a população Olha como é que é O terror dessa guerra Exatamente E botando a guerra E botando o povo Contra ela né Contra ela E também tentando Incentivar eles ali A se alistarem Sim Para fazer acabar logo Comprar os bônus De guerra e tal Para ajudar Tudo aquilo né Para fazer acabar logo E a parada começa Como uma aventura Militarista assim Os caras queriam ir Tipo o John Ford 15 E ele falou Não tem que ir Tem que filmar essa parada Antes de mais nada Eu sou um cidadão Norte-americano E tal Só que Entre o que acontece No final da década de 30 E até o final da guerra No final das contas Eles começam a fazer Documentários ali Que são anti-militares Eles começam a ver Coisas horrorosas E eles tem um papel Fundamental de registrar Esse momento Todos os filmes de guerra Que você assiste Hoje em dia De algum jeito Está baseado Nesses documentários Que esses caras fizeram Que eram cinco grandes diretores Na linha de frente mesmo E ele é muito hábil Em contextualizar Falar o que cada um Estava fazendo O que cada um Desses diretores Estava fazendo antes Depois o que eles fizeram Durante a guerra E mostra Quais filmes cada um fez E tal E mostrar um pouquinho Depois que a guerra Realmente mexeu com todo mundo Mexia com o soldado Mexia com o diretor Mexia com todo mundo Muita gente Sofreu muito trauma Não só trauma físico Mas muito trauma psicológico Então trata bem Muito bem esse período E é entrecortado Com falas De... Primeiro O documentário é narrado Pela Meryl Streep Para você ver o tamanho Do negócio O documentário é impressionante Aí tem depoimento Do Spielberg Do Francis Ford Coppola Do Paul Greengrass Do Guilherme Del Toro Uma puta galera Assim falando O que eles pensam Desses diretores aí E o que eles acham Na importância Desses filmes Exclusivos do exército Cara Mas a gente vê Os filmes também Que foram feitos naquela época Ah os filmes estão Todos liberados Na Netflix Ah esses filmes Estão todos liberados Quando estreou O documentário Em três partes Eles liberaram Um monte de... Olha só Então você pode assistir O documentário E depois ver a produção Original daquela época E tem uns documentários Muito loucos Porque tem alguns assim Bem reais Que os caras Tipo filmavam A batalha acontecendo Mesmo com gente morrendo Poderam morrer eles mesmo Poderam morrer eles mesmo Eles estavam lá Eles estavam lá Junto com os soldados Credo cara Tem hora que eles Não tem cena Não conseguiram capturar Por sei lá A guerra tinha acabado Um dia antes e tal Aí eles reencenam Tem até onde vai Tipo limite De filmar a realidade Ou um documentário fictício Tem coisa lá Que tipo eles filmaram depois Eram uns bombardeios Que tinha que ter filmado Lá na Europa Aí os caras Recriaram no deserto Dos Estados Unidos Pra ter cena E tem algumas coisas Super racistas E preconceituosas Tipo o documentário Que os caras fizeram Sobre o japonês Porque os japoneses Eles consideram Todo japonês inimigo E foi um negócio Terrível isso Tanto é que teve Campo de concentração Nos Estados Unidos Pra prender família japonesa Que não tinha nada a ver Com a parada Isso até contado Naquele quadrinho Do Jorge Takei É sei Aí tinha esses documentários Puta O documentário Sobre o japonês Era assim Super racista Super errado Botando eles como vilões É vilões Porque na época Eles estavam do lado inimigo Então temos que vilanizá-las Completamente Aí você tinha Sei lá O George Stevens Ia cobrir uma batalha aérea Não sei o que O Capra Ficava mais nos Estados Unidos Produzindo animação Eles se conversavam Se conversavam Às vezes se colaboravam Estavam no meio da Sei lá Da França Lá ocupada E aí se encontrava Trocava equipamento E não sei o que Uma coisa que eu fiquei curioso Não sei se você pode dizer Por que que ele fica Antimilitar a parada? Tem um filme específico Que é o do John Huston Que é o Dare Be a Light Que ele mostra Um contingente Voltando E ficando no hospital Tanto pra curar feridas mesmo Sei lá Pena decepada Quanto pra tratar Traumas psicológicos E é a primeira vez Que foi retratado Traumas psicológicos De guerra Porque até então Os caras não consideravam Isso um problema Sabe? Ah voltou da guerra? Então tá tudo bem né filhão Volta lá Olha que beleza Ó você cumpriu seu papel Agora você tem aqui O salário do exército Tá tudo bem né Acabou a guerra Só que não Isso deixou as pessoas Completamente marcadas Assim E o John Huston Fez esse filme Que mostra as consequências Psicológicas Pra um monte de soldado Cara Com uma sutileza Assim com um negócio Impressionante Caraca E mostra o horror Quando o George Stevens Chega na Alemanha Ninguém sabia Que tinha campo de concentração Era tudo uma história Ouviu-se falar Que tinha campo de concentração Quando os caras Chegam lá E se deparam com isso Se deparam com um Com um dos maiores de todos E vê a atrocidade que foi E o cara tendo que Filmar Bicho Os depoimentos Aí tem vários depoimentos Dos cineastas mesmo Desses caras né O Capra fala bastante Tem bastante Depoimento assim Bem legal De quem trabalhou com ele De quem trabalhou e tal Eles falando O que foi ver aquilo Cara Pô tá impressionante É impressionante E depois como isso Muda a cabeça deles Pra fazer outros filmes Que são filmaços Filmes que entraram Pra história mesmo Uma das melhores coisas Vocês vão ver na Netflix E a quarta dica Adeliozinho 2019 Don't Fuck With Cats São três episódios só E é do Mark Lewis Eu fiquei reticente Pra assistir Porque eu fiquei com medo De ver gatinhos Sendo sofreado Sofreando Foi o mesmo Foi o mesmo Pé atrás Que eu tive Com o Tiger King É Que nós falamos Lá no programa Que felizmente O documentário Não faz isso De apelar Pra emoção Do público Mostrando sofrimento De animais É Não teve isso No Tiger King O Don't Fuck With Cats O documentário existe Porque alguém judiou De gatinhos E ele até mostra um pouco Você percebe O que tá acontecendo Você se sente mal Só que não é O vídeo explícito Ele mostra o vídeo Que alguém postou Na internet Matando gatos O lance é esse Alguém Um cara X Não identificado Ele pega uns gatinhos filhotes Coloca dentro de um saco Pega um aspirador de pó E asfixia Asfixia os gatinhos Que filha da Gatinhos bonitinhos Lindinhos Comecei a estar fazendo carinho E tal Vai lá e mata os gatos Que desgraçado Depois fica fazendo brincadeirinha O começo do documentário Ele mostra uns pedaços Mostra uns flashes Desse vídeo Só que você acaba entendendo tudo E claro Fica com dó Mas ele não vai com o vídeo Até o final Não O documentário não mostra tudo Não mostra todo o vídeo original não Até porque seria bem chocante Continuar um negócio Meio medo Que já deu pra você entender Que o cara é um desgraçado Aí esse vídeo cai na internet Como Sabe Nesses sites Tipo Youtube Só que Deep Web Deep Web Assim bem esquisito Cai nisso Começa a ficar popular E tal Começa As pessoas começam a divulgar Olha o que esse filho da puta fez Não sei o que Nã 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 Aí um grupo de internautas Raivosos Começam a ficar puto Ou seja Esse é um documentário Sobre uma coisa recente Super recente Super recente Sei lá O que aconteceu Foi em 2015 2016 Igual o Tiger King Que é tão bizarro Que você pensou Deve ter sido nos anos 90 Mas não Estava acontecendo agora Agora Facebook bombando E tal Aí um grupo lá De internet Pessoal Puta A gente só fica aqui Gritando Fica puto Xingando o cara Ah esse monstro Se um dia encontrar ele Eu vou matar Esse cara aí Tem que apanhar Não sei o que Mas a gente não faz nada A gente só grita Uma vez no Twitter E no Facebook E não faz nada Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Vamos montar um grupo aqui Pra gente investigar E fazer o máximo possível Pra descobrir Quem que é esse cara Que matou os gatinhos E levar a justiça a ele Aí eles começam a investigar Começa tudo Fica tipo Pega o vídeo lá Divide em todos os frames Começa a ver a tomada Não a tomada é do padrão Do país tal Olha aqui A coxa que ele tem é essa Ah o aspirador de pó é dessa marca E só vende nesses estados Dos Estados Unidos Começa a fazer uma investigação Caralho Uma investigação assim Matadora Bruno Com tudo Do jeito certo mesmo Sabe Tá Isso é o que aconteceu Isso é comecinho E o documentário Entrevista as pessoas Entrevista as pessoas Que fizeram parte Conversa com todos É principalmente focado Numa moça que trabalha Em Las Vegas e tal Que ela meio que vai contar A história pra gente Sabe Só que O cara que fez o vídeo Filha da mãe Ele gosta É um psicopata vaidoso Ele vai lá E manda outro vídeo Matando outros gatos De outras maneiras Ele gostou De estar prestando atenção nele Por causa do que ele fez Então aqui ó Vocês estão tentando descobrir Quem eu sou Segura essa Ele provoca de volta Manda mais um vídeo Mais um vídeo Matando mais gatos Depois outro E aí os caras ficam Meu Deus O que a gente tá fazendo Será que a gente tem que parar Será que a gente tem que continuar Até onde vai Esse cara é um doente Ou seja Na investigação pra prender o cara Eles acabaram matando mais gatos Eles não podiam prender nada Eles não iam poder prender Porque são civis São igual se a gente Vamos descobrir quem que é esse cara O que que tá falando Ah mas será pra gente ir pra polícia É A ideia era juntar todas as provas E levar pras autoridades Pra ver se eles iam fazer alguma coisa Só que o cara começa a gostar Desse jogo de gato e rato E começa a escalar isso Começa a fazer Coisas que Não fica só em gato E o medo Começa a rondar todo mundo Todo mundo fica desesperado Não fica só em gato Mas você não pode falar o que que fica Não posso falar Tem que ver o documentário Tem que ver o documentário Mas é pessoa Esse filho da mãe mata a gente Não me dá spoiler Não me responda A investigação é maluca Vai tomando uns rumos Assim que você fala Meu Deus O que que é isso cara E quando começa a revelar mesmo Quem que é o cara Puta que lameda É uma coisa maluca Um plot twist Atrás do outro Assim Você fica atônico Eu ia te fazer uma pergunta Mas eu acho que essa pergunta Você não deve responder Que é Pelo menos o desgraçado se fode no final Não posso Mas eu acho que é isso Que mantém o espectador ali né É Você fica ali Porque você quer ver o desgraçado se foder Quem que é Esse cara pagar Quem é esse filho da puta Ele vai pagar pelo que ele fez Esse desgraçado Eu queria muito saber Não mas assiste Porque ele tem que se foder Uma pessoa dessas tem que pagar Né Assista É um negócio que Tem que ter os nervos aí de aço Cara Pra ver isso daí O The Keepers também O próprio Five Come Back né Tá tratando de um assunto muito forte Ele pô Segunda Guerra Mundial É Não é coisa levinha assim Se aqui é coisa levinha Você vai assistir os brinquedos Que marcaram a época Os filmes que marcaram a época São ótimos também Esse documentário é sensacional Mas eu Não tá na lista aqui inclusive Porque esse do Brinquedos que marcaram a época Não é seriado né Ah é São vários episódios Mas sempre com brinquedos diferentes Isso O assunto se encerra Se encerra naquele episódio Se encerra num episódio só Esses daqui os documentários em série Ou séries documentais Se continua Continua É uma história só Você tem que ver todos Pra saber a história completa É Diferente do brinquedos E do filmes que marcaram a época É isso aí E o último documentário O último Algo mais light por favor Não Pesado também Pesado também Ai meu Deus Bandidos na TV Produção brasileira Brasileira? É Também estreou em 2019 Você já deve ter ouvido falar No Judas Firra Não O Judas Firra virou um meme Era um negócio Uma loucura Era tipo um programa do Ratinho Tinha um cara que vendia esfirra Que uma vez tretou pra cacete Com um fantoche Você não lembra do Judas Firra? É Eu lembro disso aí Da tenta do fantoche Que eles estão no programa de palco É uma cena bizarra Tem um cantor maluco Sim Cantando uma música horrorosa Um apresentador dando risada no fundo Uma puta galera se assistindo E tem um rapazinho que fica controlando Uma espécie de charopinho É E um outro cara tá embaixo cutucando ele Ele fica puto Começa a bater com o charopinho Uma puta porradaria E aí depois vira uma porradaria generalizada No palco inteiro Esse é o Judas Firra E ele aparecia ocasionalmente No Canal Livre Que era um programa que tinha Na TV lá de Manaus E era apresentado pelo Wallace Souza O Judas Firra Foi até pros Estados Unidos Virou comentado lá E tava fazendo programa lá Mas era um clipe Teve uma banda americana Que fez um clipe baseado no Judas Firra Ele virou realmente um meme Assim muito conhecido Mas o lance do documentário Bandido na TV É o Canal Livre Encabeçado pelo Wallace Souza O apresentador Que ficou sendo transmitido em Manaus Assim por mais de 10 anos Fez história lá Qual que era o lance? Era um canal Um programa muito sensacionalista Assim Tipo o Datena Tipo o Cidade Alerta Tipo o Cidade Alerta O Gil Gomes fazia Isso em 1980 Sei o Aqui e Agora É E o Canal Livre era isso Tipo o cara morria Era alguém tomou tiro Na avenida Tal tal Morreu Aí a produção ia lá Filmava o cara caído A moto Não sei o que A polícia chegava Filmava o sangue Mostrava sangue Mostrava furo de bala Mostrava tudo É tipo o abutre É tipo o filme abutre Só que da vida real O abutre da vida real No Brasil Os caras que ficam procurando catástrofe E sofrimento dos outros Dos outros Pra mostrar E faz um puta do negócio Pra fazer mídia em cima Só que nesses 10 anos O Wallace Souza O apresentador Ele ganhou uma respeitabilidade ali Que ele virou tipo O paladino da justiça De Manaus Ele resolviu os problemas Ele falava assim Traficante bom É traficante morto Eu vou resolver o problema de vocês O Canal Livre tá aqui Pra expor tudo isso Pra vocês Isso tem que acabar Não sei o que Então ele usava essas cenas De violência Mostrava tudo E os caras eram muito ligeiros A produção sempre tava tipo Era a primeira coisa A chegar nas cenas do crime Eles eram muito rápidos Em chegar nas cenas do crime E ele começou a usar isso E isso deu muito poder Pro Wallace Souza O Wallace Souza Depois ele se candidata Pra deputado Ganha Ganha Ganha-se de lavada E ele começa a ter um poder Uma influência ali Em Manaus gigante Ele tem tanto poder Que ele Às vezes ele sai do programa Do Canal Livre Coloca um irmão dele O irmão dele apresenta por um tempo Depois o irmão dele se candidata E ganha também Ele coloca outro irmão Pra apresentar o Canal Livre Fica um tempo apresentando E ganha também Se candidata e ganha também Então ele põe a família inteira dele Na política Só que em 2009 Parece uma bomba Parece uma bomba Nessa história toda Que os caras começam a falar assim Sabe por que Que o Wallace Souza E o Canal Livre conseguia Sempre em primeira mão Em primeira mão Exclusiva dessas mortes Porque eles que causavam Porque eles que causavam Aí você fala Caralho Como é que pode Os caras matavam Pela audiência Aí é isso Essa bomba Eu não acredito O Wallace Souza Já era tipo Deputado Sei lá das quantas Influente pra caramba A família inteira dele Ele rico pra caramba Ele considerado Paladino da justiça Fodão Não sei o que Acusado disso E aí começa O documentário Começa a falar assim Ele foi acusado Foi acusado E aí Só que o documentário Começa a falar Será que ele realmente Fez tudo isso Ou será que é uma intriga Política pra minar O poder desse cara Sabe Porque rolava Rola sempre Política Tipo um cara poderosíssimo Chega do nada Começa a ganhar voto Pra caramba Tem os interesseiros Em tirar ele Ele é bem produzido É bem produzido Às vezes eles dão Uma enrolada Sete episódios O The Keepers Também sofre disso Sete episódios Dá uma cansada Uma hora você fala Puta vai logo Vocês estão enrolando Vocês já me falaram Isso no anterior Tem um pouquinho disso Mas é muito bem produzido Muito bem filmado Editado Você não consegue largar No final do primeiro episódio Eles prendem um traficante Lá ferradão O Moa E aí o Moa Chega e fala assim Tá bom Vocês me prenderam Mas agora em troca De aliviar a pena E de proteção Eu vou falar tudo o que eu sei E aí ele começa a falar Não, o Wallace Que mandava matar as pessoas Tudo fazia parte De um plano dele Piriri E o Wallace Você imagina Eu nem conheço o Moa Eu não conheço Nunca ouvi falar A família dele O filho dele Tipo Meu pai nunca falou com o Moa Não sei o que Termina o primeiro episódio Com uma foto do Wallace E o Moa Esse traficante Na piscina Durante um churrasco Os dois juntos Puta que eu pariu Como assim você nunca viu Cara Parei essa foto aqui. Caralho. Começa a instigar em vários sentidos. Tem uma hora lá, logo no comecinho do documentário. Ai, caralho. Um dos caras chega na cena do crime, assim, ó. No meio do matagal, assim, meio fechado a mata, assim. Aí tem um troço, assim. Isso não é spoiler. Não é spoiler. Qual o pensinho do documentário? Um negócio tudo queimado, esturricado. Aí o repórter chega e ele dá uns detalhes bizarros pra quem acabou de chegar. Não dava pra ver o que tava acontecendo ali. Aí, de repente, o cara já supõe que é homem, que foi na madrugada. Que pegou fogo, sei lá como. Com umas informações, assim, que, tipo... O cara se entrega. Só se o IML tivesse feito uma puta de uma pesquisa que ia descobrir tudo isso, sabe? E o cara já sabe, assim. Aí, tipo, fica aí. Peraí. Como é que você sabe todas as informações? Caralho. Nossa, Bruno, é muito, muito gustiante. Mas você não pode dizer se, no final das contas, o cara tem culpa ou não. Não, senhor. Que é o documentário. É por isso que você falou. Não vai no Google e não digita o nome. Não, não pode. Não digita o nome. Se for curioso, vai lá. Robert Dust. Irmã Cat Sesnik. Wallace Souza. Já era, sabe? Você pode fazer isso só com o Five Come Back, porque você vê os diretores lá, é sabido, os outros filmes que eles fizeram e tal. Mas saber se ele é culpado ou não? Não, não. Não faço isso. Mas o documentário termina. Ele dá uma resposta. Nesse caso, dá uma resposta. A gente já sabe se ele é ou não. Já sabe. Assiste, assiste. Eu tenho. Aí que tá. Eu preciso ver. Esse é o que eu mais quero ver, né? Nem sempre preciso... Que desgraçado, cara. Deixa eu te falar um negócio. Nem sempre preciso de resposta. Nem sempre. Ah, mas tem que ter o... O documentário... Ele é ou não é culpado? Ele fazia ou não fazia isso? Tem alguns documentários bem aves que não concluem, assim. E às vezes você fica esperando. Porque... Não, o próprio Tiger King não conclui o caso da Carol lá. É aquela necessidade do payoff, né? Tipo, pô, eu fiquei sete horas assistindo essa porra durante dias aqui. Você não vai me dar uma resposta? Só que não importa, às vezes, a resposta. Importa o que ele desvendou ali, o que mostrou, né? O que é a natureza humana. Caralho, cara. É muito louco. São cinco documentários aí instigantes. Nossa senhora. Muito bem, Daniel Z. Bandido na TV, essa última. Bandidos na TV. Caralho, cara. Pesado, hein? Fazia ideia desses. Brasileiro, contemporâneo. É curioso, curioso. Legal. E vocês? Tem mais séries documentárias boas pra deixar aí nos documentários? Deixa aí nos comentários. Se sim, deixa pra nós, tá bom? Porque eu tô instigado, querendo ver mais desse tipo de conteúdo. É o tipo de conteúdo que você assiste, fica de cara e depois rende papo pra caramba, né? Nossa, muito. Você conta pra família. Aí o outro que viu também fica conversando. Rende muita conversa. Você não vai acreditar. Lembra do canal livre lá? Então, rende muito papo, cara. Então vamos colocar nos comentários aí mais dicas, beleza? Se assistiu algum desses que o Donelzinho falou, você tem a acrescentar. Deixa aí também. E deixa aquele like. Aliás, no caminho pros comentários, você passa na descrição pra olhar os nossos quadrinhos, hein? É nóis. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.